o cara joga muito meu deus não dá tropa não dá mais pra jogar esse jogo não dá mais mano não dá mais a crivado de chit pô meu deus do céu rapaziada não sei não tem noção mano olha aí ó e olha só olha isso aqui ó e foi o tempo que o fifa era bom meu namorado aí já era o foda o louco